Oi debochados e debochadas, tudo bom? Então, minhas queridas e queridos, no vídeo de hoje vai ser Como editar seus vídeos. Gente, é super fácil, tá? E como eu tava sem ideia de vídeo, eu pedi pra vocês comentarem lá na nossa comunidade, ok? Bastante gente comentou. Eu escolhi uma pessoa que deu essa ideia que eu tô fazendo agora e uma que, tipo assim, eu vou fazer amanhã, ok? E eu vou tá deixando os créditos pra essas duas pessoas, tá bom? Bom, meus amores, quem me deu essa ideia que eu tô gravando agora foi a Rei Willian, ok? Então, os créditos vão pra ela e eu peço pra vocês darem uma passadinha no canal dela ajudarem ela a bater os 55 inscritos. Eu não vou dar os créditos da outra, ok? Porque vai ser amanhã o conteúdo, então vai ser amanhã que eu vou dar os créditos também, ok? Tô fazendo parceria com a poxa Raíssa, então vão lá. E vão passar aqui nesse último vídeo dela, que tem uma garota querendo prejudicar ela então vão lá ver, tá bom? Que eu vou ficar muito grata e ela também. Passem no meu canal Luísa Vicentim. Eu não sei quando eu vou mudar o banner nem a foto, ok? Mas eu quero muito postar vídeo nele, mas eu, tipo assim, não tô com muita coragem, não nada de medo, é que eu tô muito... Uma meia preguiça de me arrumar... Tô brincando, galera. Mas passem lá, ok? Lembrando que ele não tem sobre, mas vão lá dar uma passadinha. Passem no índice do nosso canal, Rei Adorela. Gente, sério, eu quero muito agradecer a vocês pelos 1183 seguidores por aqui, tá? Daqui a pouco eu vou estar postando uma, duas ou três fotinhas de meninas coreanas aqui pra vocês. E eu quero muito bater com vocês os 1.200 inscritos, tá? Então, inscritos não, seguidores, tá? Que eu sei que vocês vão conseguir. Ai, obrigado pelos 1.350 inscritos aqui no nosso canal. Obrigada também pelas 130 views no vídeo anterior. E pelas 237 views nesse vídeo, tá bom? Obrigada também pelas 26.996 views no nosso sobre. A próxima meta é de 27k. Peço que se tiver barulho de fundo vocês o ignorem. E agora, sem mais enrolação, e bora pro vídeo. Bom, primeiro você tem que ter seu vídeo, né? A segunda coisa, você vai precisar só do seu gravador. Você vai entrar nele. Vai vir aqui nessa chavinha. Vai vir aqui, meus amores, em editar vídeo. Vai selecionar um vídeo. Bom, agora você pode cortar uma parte que você não quer. Pra cortar é só assim. Aí você vai tirar a parte que você não quer. Vai apertar em ok. É só algumas edições, ok? Aí você pode adicionar música. O tempo e a hora que você quiser. Pode ser uma música no seu dispositivo. Pode ser todas as músicas que você tem, ok? É que eu não tô achando as minhas aqui no caso. Mas tá bom. Aí você pode adicionar. Aqui diminui a altura da música. Aqui diminui a sua voz. Deixa ela mais baixinha. Aí você confirma e, ó... Eu não vou soltar a música porque pode dar direitos autorais. Porque é uma música da Bela Fernandes. Mas é assim. Bom, aqui você pode adicionar a legenda. No começo do vídeo, ó. Bom... Errei a Dorela. Eu vou pôr esse emoji. Bom, a hora inicial até a hora final eu vou pôr... Cadê a hora final? Peraí, galera. Aqui, confirmar. E pronto. Oi, debaixadas, debaixadas. Eu posso mudar aqui o lugar que eu quero que fique. E também posso alterar a cor. Olha. Fica como se fosse uma marca d'água. Então, meus amores, no vídeo de hoje... Viu, galera? Aí você pode salvar. Aí você pode colocar... Assim, imagem em segundo plano. Ó que legal. Aí você pode também escolher uma imagem, ok? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. No caso, essa. Aí você confirma. Pronto, galera. Olha como que fica. Mas eu não vou estar salvando nenhuma das alterações. Você também pode estar adicionando uma imagem pequenininha, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Assim, como se fosse uma fotinha aqui do seu canal, pra ficar bem bonitinho. Entendeu? E aí, pra estar salvando tudo, você pode estar apertando ali no OK. Ó, dá pra você girar também, se você quiser. E bom, aqui na velocidade, vocês vão deixar a sua voz bem calar. Eu recomendo deixar... Não deixar no 20, ok? Olha. Oi, debaixadas, debaixadas. Viu, galera? Eu não uso muito, mas no comecinho do canal eu tava usando, ok? Então, galera, espero que tenham gostado. Deixe seu like, que é super importante. Se inscreve no canal pra me ajudar a bater a meta de 1.360 inscritos. Vão no nosso Instagram e também comente algo fofo, ok? Um beijo e bye-bye. Tchau, tchau. Tchau, tchau.